Ah meu deus Aqui entra na partilha E eu ponho música Ah meu deus Ora bem vamos já ver se é shiny Menta que não é O Dugtru é shiny O Dugtru é shiny Fica-me com o cabelo Fica azul nas bocas E é tipo broseado O cabelo mantém-se É a lola forma O Dugtru é shiny Olha lá Kiko É o teu mane agora né Oh my god